Tem alguém em casa? Salve turma, como é que vocês estão? Eu aqui sigo de quarentena e sigo com essa série de conversas que eu tenho feito durante a pandemia. E à medida que ela avança, a pandemia, a gente deveria avançar também o nosso debate para além dessa falsa dicotomia entre economia e saúde e tentar discutir um pouco mais a dimensão onde elas se encontram de fato, que é na realidade socioeconômica. E acho que no Brasil isso se torna ainda mais urgente, porque mesmo em tempos não pandêmicos, a gente tem um caso crônico de uma crise socioeconômica no país. Por isso que a minha convidada de hoje é uma pessoa muito interessante de ser escutada com atenção. É a jornalista econômica Flávia Oliveira. A Flávia mantém uma coluna semanal no Globo e faz colaborações frequentes na Globo News também. E eu digo que ela é importante ser escutada não só porque ela é uma jornalista econômica, mas porque a especialidade dela é justamente compreender como a economia se manifesta na vida real das pessoas, na realidade socioeconômica do Brasil, principalmente na enorme ponta, nessa quase maioria do país, que vive sob o pesado legado de uma desigualdade e uma história de profunda injustiça econômica e racial. Então, nessa conversa a gente fala sobre muitos assuntos. A Flávia dá um pouco a sua visão crítica sobre a forma como a imprensa econômica tem comunicado a pandemia. Fala sobre vozes novas e vozes antigas, que às vezes mudam de opinião sem abrir espaço para as vozes que há mais tempo vinham falando sobre os problemas que hoje estão escancarados. Falamos muito sobre Rio de Janeiro, a gente fala muito sobre raça e a gente fala até sobre samba e sobre o impacto da pandemia nesse enorme campo da atividade econômica e cultural de uma cidade como Rio de Janeiro, de onde a Flávia é natural e profundamente engajada. Então é isso. Espero que vocês gostem da Flávia, como eu há bastante tempo gosto de ler e escutar. Com vocês, Flávia Oliveira. E aí, Flávia, me conta, como é que está a sua quarentena, como é que está essa fase aí para você? Olha só, eu já tinha boa parte da minha rotina em home office. Desde 2015, quando eu deixei de ser funcionária seletista do Globo e passei a ser uma colaboradora semanal, eu já tinha boa parte da minha rotina profissional produzida em casa, em home office. Até fiz uma adaptação num dos quartos da casa para montar uma estação de trabalho. Vivi aquelas transições que acho que todo profissional que sai desse ambiente mais corporativo, de relações trabalhistas mais convencionais, atravessa. Fiquei meses a fio trabalhando na mesa de jantar, aí comecei a ter aqueles sintomas, tendinite, costas doendo e tal. E depois vi que minha carreira seguiria nesse patamar mais independente, nesse modelo mais independente. E, em razão disso, adaptei alguns cantos aqui da casa nessa direção do trabalho, da estação de trabalho. Eu, basicamente, saio ou saía para o ativismo, para as minhas intervenções em universidade, reunião com o movimento de juventude, mulheres negras, os conselhos e para as participações em estúdio na Globo News. Essa foi, talvez, a principal mudança. Aqui no Rio de Janeiro, a gente começou por volta de 11 a 13 de março, com recomendações de distanciamento social. O primeiro decreto do Wilson Witzel é do 13 de março, da sexta-feira, já suspendendo teatro, cinema, atividades culturais, etc. Entre os dias 15 de março, foi minha última viagem, eu retornei de São Paulo para uma agenda lá com o Instituto Moreira Salles. E, a partir daí, fiquei em isolamento parcial até o dia 24 de março, quando tive sintomas. Eu tive febre, muita dor, muitas dores nas costas, e, a partir daí, entrei com a minha família em isolamento total, eu, meu marido e minha filha. Desde 24 de março, a gente está nessa rotina. Eu tive, por uma semana, alguns sintomas, muito desconforto, especialmente a mialgia, que foi algo desesperador, porque parecia... Não sei se você é da época que a gente testava, se estava com meningite tentando encostar o queixo no peito. Sou, sim. Exatamente dessa época. E eu tive muita dificuldade nisso, fiquei muito assombrada com a perspectiva de estar com algo mais grave. E não parecia gripe, não parecia resfriado, uma coisa diferente que você já tinha sentido. Não, tirando pela febre, é porque as pessoas falam, associam muito a covid, a tosse, né? A febre e a dificuldade respiratória. Eu não tenho nenhum histórico, né? De doença respiratória ou nada parecido, mas sou chegada numa tosse quando tenho gripe. Estava com muito medo de sentir isso, mas os meus sintomas foram bem diferentes. Eu tive muita dor de cabeça. E você não fez teste? E essa dor nas costas. Não, porque no Rio não tem teste disponível, nem no setor privado, né? Nem no setor privado. Aqui em São Paulo... Nem no setor privado. Tem uns testes meio para uns ricos, assim, tem uns esquemas de teste. É, tem uns esquemas de carteirada, mas aqui no Rio, o que eu tenho notado, inclusive, para boa parte da elite, digamos assim, é que se forem sintomas leves, eles estão efetivamente segurando os testes, sabe? Restringindo, em razão da escassez. Como o meu médico dizia, por favor, não vá ao hospital. A menos que fique absolutamente insuportável, desesperadora, os seus sintomas, porque você pode ou aí efetivamente se contaminar, né? Ou contaminar alguém se for doença. Então, como eu não fui para uma situação hospitalar, eu não testei. Estou esperando a tal prometida chegada dos testes rápidos, que vão fazer a sorologia de quem formou anticorpos, eles estão chamando de IgG. Enquanto isso, eu estou trabalhando em home office também para TV. É estranho, né? Essa sensação de confinamento. Eu confesso que, desde então, eu até desenvolvi um medinho de sair de casa, não sei como vai ser sair, né? Providenciei uma estrutura de comprar máscaras, máscaras de pano, né? Essas que foram recomendadas, mas ainda não tive coragem de sair de casa, mesmo quando o meu médico recomendou ou suspendeu, né? O isolamento total. Estranho, tudo muito estranho. Tudo muito estranho. E, Flávio, uma coisa que eu queria muito te escutar é sobre ser uma economista e uma pessoa que faz a comunicação de economia, é jornalista, porque me parece que o debate precisa ser outro agora. E a gente está muito acostumado com o tipo de debate econômico, que é o debate do índice, o debate da inflação, do déficit, das taxas de crescimento. Muito. E agora parece que a gente tem a urgência de falar de economia de uma outra forma, de ir para um lugar um pouco mais básico, que é algo que eu sei que está na sua pauta há muitos e muitos anos, mas agora me parece um imperativo, né? Queria que você falasse a sua análise sobre a forma como a imprensa está falando de economia. É, eu acho que a imprensa, Bruno, ela, ou a grande imprensa, né? A imprensa hegemônica, não sei como é que você gosta de chamar isso, mas a grande imprensa, a mídia comercial, a mídia hegemônica, ela, nas últimas décadas, ou talvez seja uma história de cobertura muito ancorada em princípios liberais, né? No sentido de privatização, reformas, ajustes, de privilegiar a questão fiscal, né? Um equilíbrio fiscal quase nunca alcançado no Brasil, e menos atenção com a microeconomia ou com a socioeconomia, que são os temas que mais me mobilizam, né? Ao longo desses mais de 20 anos de carreira. Eu já cobri várias áreas, vários segmentos da economia, mercado financeiro, varejo, etc., mas eu me encontro na macroeconomia e na socioeconomia, a partir dessa produção dos indicadores sociais, especialmente esses de desigualdade, de raça, de gênero, de renda, de escolaridade, desigualdade regional, todas essas variáveis, né? Esse eixo de estudo, o mercado de trabalho e suas assimetrias, são esses os eixos que me mobilizam fortemente, sobretudo na minha escrita, na coluna que eu tenho no Globo, semanalmente. Vejo com alguma alegria uma mudança de eixo do debate a partir dessa tragédia aí do coronavírus. É uma mudança de eixo de debate que está presente não apenas no jornalismo econômico brasileiro, mas no jornalismo global, né? Você vê grandes veículos como o Financial Times ou a The Economist, né? Trazendo para o debate o Fundo Monetário Internacional, que não é veículo, mas é um condutor de política, de debate econômico, trazendo com muita ênfase a defesa de mecanismos de auxílio, rede de proteção à população vulnerável ou aos que foram lançados a vulnerabilidade nesse momento agudo de crise, né? Com impacto muito forte no mercado de trabalho. E isso acabou naturalmente influenciando também a imprensa brasileira e o debate econômico brasileiro. Agora, tem duas críticas que eu acho que precisam ser feitas, ou reflexões que precisam ser feitas, que são... A primeira delas, a gente está diante de uma equipe econômica muito pouco íntima, né? Ou até, vou usar uma palavra um pouquinho mais forte, competente para debater esse tema, né? A equipe do Paulo Guedes e ele à frente sempre foi muito imbuída dessa agenda de reformas liberalizantes, de privatização, de ajuste. Pouca atenção deu a essas questões do combate às desigualdades que se tornaram urgente nesse momento da pandemia, né? A segunda coisa é a própria estrutura, o eixo de organização do governo que desmontou o contraditório na equipe econômica. Acho isso muito ruim, especialmente nesse momento. Era ruim antes e ficou pior nesse momento, porque você tem um czar da economia que dá todas as cartas e pouca participação de outros entes ou agentes de pensamento econômico do governo que poderiam fazer muita diferença nesse momento. Estou falando do Ministério da Indústria e do Comércio, estou falando do Ministério do Trabalho, estou falando do próprio Ministério de Relações Exteriores, no eixo das transações comerciais que já foi muito forte no debate econômico e perdeu o protagonismo em nome de uma estrutura muito verticalizada. Acho que isso é ruim. O terceiro ponto, eu falei que ia falar dois, mas vou incluir um terceiro, é a própria forma como esse debate de uma nova agenda econômica ele acabou sendo monopolizado ou apropriado, talvez seja o termo mais correto, pelas mesmas pessoas que anteontem defendiam as agendas liberais. E isso eu acho muito impressionante. Como o debate mudou, mas ele continua a propriedade dos mesmos nomes, das mesmas pessoas. A gente não agregou, não convidou as pessoas que historicamente defendem outro modelo econômico para participar desse debate que agora trata de um outro modelo econômico. São as mesmas pessoas de antes que adaptaram suas agendas e discursos. E isso eu acho muito impressionante, porque você continua com as mesmas figuras no centro do palco, figuras que jamais acreditaram nisso. Além da equipe econômica, outros debatedores. Não que eu não ache bom que essas pessoas tenham adequado as suas posições em relação a uma nova realidade, mas acho que merecia um pouco mais de oxigenação. Um exemplo disso é a gente debater renda mínima sem o Eduardo Suplicy, uma pessoa que há 25 anos, sei lá, acho que desde que eu existo, defende renda básica universal. Debater renda mínima com Armínio Fraga, estranho, né? É, acho muito bem-vindo que o Armínio participe. É meio isso, claro, é muito ótimo. Mas a gente ainda se mantém com os mesmos tótens do pensamento econômico, né? Do pensamento econômico mais liberal. É verdade que o Armínio tem se deslocado, como André Lara Rezende tem se deslocado. Mônica Debole é um excelente exemplo, inclusive até na direção de incluir no debate de alto nível em economia uma mulher, que também é uma raridade. Mas, efetivamente, eu gostaria de estar ouvindo as pessoas que são mais íntimas dessa agenda. Com algumas pequenas exceções. O Marcelo Nery sempre falou de desigualdade, o Ricardo Paz de Barros, o próprio Ricardo Henrique, a Laura, mas a Laura não está aparecendo tanto quanto... Estou falando das figuras mais historicamente midiáticas, né? A Laura tem um debate intenso e um diálogo muito intenso nas redes sociais, né? Você participa, eu participo. Mas eu falo das figuras que são mais presentes no noticiário, eu acho que a gente merecia, a sociedade brasileira merecia conviver mais com quem historicamente já defendia essas bandeiras e ouvia o que essas pessoas têm a dizer em relação à construção dessa nova agenda econômica. E falando em a sociedade, você fala que a gente merecia ter esses enomes. Eu acho que tem uma outra oportunidade, queria te escutar disso, que assim, agora que o povo brasileiro está sob uma nova pressão econômica e ela vai se intensificar, se isso é uma oportunidade também, de alguma forma, para que o brasileiro pense mais sobre economia de uma outra forma, que o debate sobre economia não simplesmente fique no cânone ou no noticiário econômico, que isso entre, de alguma forma, no debate, aí sim, muito mais próximo da sociedade que é algo que eu sei que você tem muito envolvimento. Aí eu estou falando mais das ONGs, dos ativistas, de como que o debate econômico se inclui no debate de justiça social. No lado econômico, propriamente, eu acho que nós nunca debatemos de uma forma tão nítida e objetiva o mercado de trabalho, as transformações do mercado de trabalho. Eu acho que elas eram tratadas de uma forma muito superficial, sem, talvez, a gente popularizar naqueles conceitos o que efetivamente estava acontecendo e o efeito prático nas famílias brasileiras. Acho que essa crise destampa isso. Quando você começa a falar assim, mas como é que vão viver os informais, que estão completamente alijados da rede de proteção social e são absolutamente numerosos, expressivos na sociedade, na economia brasileira, nesse momento, diante de uma imposição de isolamento social do hashtag Fique em Casa. Então, talvez tenha a grande ficha, para usar uma imagem do século passado, não existe mais orelhão, muito menos ficha, mas a grande ficha caiu em relação àquilo que os economistas e analistas, jornalistas como eu, vêm chamando a atenção em relação ao perigo, à gravidade desse excesso de informalidade no mercado de trabalho brasileiro. Acho que isso está muito claro agora, o significado de algumas reformas, como a trabalhista, como elas não resolveram as assimetrias do mercado de trabalho, como esse governo em particular, mas alguns governos recentes não se ocuparam da recuperação efetiva do mercado de trabalho ou da criação de uma rede de proteção social mais robusta diante dessa fragilidade dos contratos. A gente está tentando montar isso muito de última hora. A outra coisa que apareceu ou que reapareceu foi a agenda da fome e da insegurança alimentar, algo que parecia ter ficado para trás, que nos últimos quatro, cinco anos, em razão da recessão aguda, voltou ao debate, mas de uma forma macro, e agora a gente está enxergando muito nitidamente o quanto essas relações trabalhistas mais frágeis lançaram uma quantidade absurda de brasileiros a um degrau da vulnerabilidade. Quando você vê pesquisa como do Data Favela ou do Instituto Locomotivas, dizendo se você ficar sem trabalhar, em quanto tempo seu dinheiro acaba e você pode passar fome? E 80%, 70% ou 80% da população dizem em um mês, em alguns em uma semana, entendeu? Você vê o tamanho da precarização a que nós fomos submetidos nesse processo de informalidade que alguns chamam também de uberização das relações trabalhistas. Uma vulnerabilidade muito forte, que é muito próximo de uma emergência mesmo, muito próximo de uma emergência alimentar e não simplesmente de uma baixa de renda. Exatamente. Muito forte. E isso está muito claro. Assim como a agenda ou o momento, a minha utopia, de repensar a agenda de direitos, de direitos da cidadania e de deveres do Estado. Eu acho que também a gente pode sair, seria um colateral positivo se nós conseguíssemos sair dessa crise com uma perspectiva mais consistente, mais assertiva dos deveres do Estado na direção da responsabilidade pelos direitos sociais, a saúde, a assistência social, ao trabalho digno, são saneamento, serviços públicos básicos, porque todos esses elementos são agravantes dessa crise da pandemia do coronavírus e são direitos que são historicamente sonegados à população brasileira, especialmente se a gente pensar nos pretos e nos pobres. Eu ia te perguntar disso, Flávia, que eu sei o quanto que você é muito próxima de várias organizações e vários grupos, da anistia, de grupos de favela, de juventude, de ativistas, de mulheres negras e tal. Eu queria que você fizesse um apanhado do como você acha que esses grupos estão pensando e estão se reorganizando em torno dessa pandemia. Quais são as dificuldades? Quais são as oportunidades? Porque algo muito necessário para esses movimentos é sempre o encontro físico, né? A gente marca muita rua, muita assembleia e a gente sabe que o Zoom e o Skype a gente não vai resolver. Não dão conta. Não dão conta, né? E ao mesmo tempo são essas pessoas que estão na linha de frente. A gente vê o Raul Santiago, a gente vê a Buba, a gente vê a Daiane, esse pessoal que está ali fazendo um papel de Ministério da Saúde mesmo. Mas eu queria te escutar um pouco do tipo de papo e do tipo de impressão que você tem próximas às organizações e aos movimentos agora. Tem algumas camadas aí de diálogo e de mobilização, Bruno. Não tem uma resposta única para te dar. Primeiro, a gente... Em alguma medida, as organizações da sociedade civil, muito silenciadas, invisibilizadas e algo criminalizadas, né? No debate político dos últimos anos, com essa ascensão aí de um governo ou de grupos políticos mais conservadores e não a Vila no Planalto, mas pelos palácios de governos estaduais, né? Isso foi uma coisa que impactou muito fortemente a mobilização aí da... A organização da sociedade civil. Você sabe bem disso, né? A partir, inclusive, da derrota de partidos e candidatos mais progressistas nas eleições de 2018, se começou uma reflexão muito grande em relação ao afastamento, né? desses segmentos das comunidades populares, da favela, dos movimentos de base. Então, essa reconstrução, ela vinha já acontecendo num gradual, muito na direção de... Menos de avançar, né? Em agenda de direitos, mas pelo menos de tentar conter retrocessos ou diminuir, né? Os retrocessos. e acho que a gente até contabilizou algumas posições interessantes na reforma da Previdência, né? Não foi, afinal de contas, talvez até menos festejadas ou reivindicadas, mas a reforma da Previdência não foi, por exemplo, o que o Paulo Guedes e sua equipe apresentou. Ela foi desidratada em algumas questões absolutamente relevantes do ponto de vista da população mais pobre, mais vulnerável. fecha parêntese. Nessa esteira, a gente viu, por exemplo, o surgimento da coalizão negra por direitos, que é algo muito, muito importante. Eu acho que, ouso dizer, e o processo histórico vai nos confirmar, que é, talvez, a organização, a mobilização, a articulação mais relevante desde a Frente Negra Nacional ou do quilombismo lá do Abdias, ainda no século XX, primeiras décadas. Então, é algo muito importante você pensar em 60 organizações do movimento negro convergindo para uma agenda comum e relativizando divergências históricas. Isso foi muito importante para reivindicar direitos às instituições da democracia brasileira e denunciar violações no âmbito internacional. Então, isso já vinha. A pandemia, eu acho que intensificou esse movimento, já tive mais de um documento e tentativa de articulação da coalizão negra na direção de atenção à população vulnerável, participação e pressão no Congresso Nacional em relação, por exemplo, ao projeto de renda mínima. Vamos lembrar que o governo queria oferecer R$ 200,00. R$ 200,00. E foi a partir da pressão na Câmara dos Deputados que saiu a proposta de R$ 500,00 de alcançar uma remuneração, uma transferência de renda maior para as mulheres chefes de família. E aí, na sequência, o presidente da República, para dar a última palavra, aumentou para R$ 600,00. Mas esse foi um movimento que partiu da sociedade civil. Eu queria chamar atenção também para a resposta que os movimentos de base, de favela, criaram a partir do primeiro sinal do significado dessa pandemia. Quer dizer, quem chamou atenção para o fato de o noticiário, os infectologistas e o próprio Ministério da Saúde estarem recomendando lavar as mãos com frequência, com água corrente e sabão, higienizar com álcool gel? Quem chamou atenção para... Olha só, com quem vocês estão falando, cara pálido? Aqui na minha comunidade a água não chega durante quatro dias na semana, só entra água duas vezes por semana, as torneiras estão secas, como é que eu vou lavar a mão? Como é que eu vou comprar álcool gel? Exatamente! Tanta parabéns duas vezes lavando a mão, como se você não tem água? Então assim, as respostas, as propostas, o pensamento crítico e a regimentação de apoio, tanto na direção dessa distribuição dos kits de higiene, de água, da distribuição de carros-pipas, da reivindicação disso e na identificação de que havia um iminente risco de insegurança alimentar para essas populações que, por estarem muito ancoradas no trabalho informal, iam perder ocupação e renda, também partiu dali. Então assim, foi uma resposta de uma sociedade civil que está profundamente contra os territórios, ao contrário das representações político-partidárias, à direita, mas à esquerda também, que tem sido muito lenta, e dos governos instituídos que não tem diálogo nenhum com essa sociedade civil e, a despeito disso, estamos em ação, arrecadando recursos, montando logística de compra e de distribuição de alimentos, de kit, ajudando no inacreditável cadastramento por meio de smartphone, aplicativo de smartphone ou site de internet, quando a gente sabe que, por exemplo, no Nordeste, quase um terço dos habitantes não têm acesso à internet em casa, móvel ou fixa. Então assim, são decisões de governos que se conectam um pouco com a realidade socioeconômica dos brasileiros e que está sendo viabilizada a partir do esforço dessas organizações de território. E é interessante a gente ver isso, porque aí você vê que fortalece muito uma legitimidade de uma coisa de base mesmo com o povo, que estava um pouco esvaziado através dos atores antigos, através dos partidos. Da velha política. Da velha política. Da política tradicional. Da política tradicional e dos antigos... Eu não falo nem que é política só, mas são os mediadores antigos. As pessoas que eram os chefes, os antigos líderes. A gente forma novas lideranças com muita legitimidade no território. Sem dúvida. Com um protagonismo genuíno, com uma legitimidade de raiz. É o nós por nós. O cara está ali. Ele está tocando a sua campaninha. Está entregando a sua comida. Me remete muito isso. E eu sei o que você precisa. É muito interessante porque eu acho que o jornalismo recuperou parte da relevância perdida nos últimos anos, com disputa de narrativa, fake news, tudo isso que tem acontecido. Eu acho que a grande imprensa também sai fortalecida do ponto de vista da aproximação com a sociedade. No entanto, o Brasil não prescinde mais dos veículos dos mídias ativistas, dos veículos de jornalismo comunitário, porque eles têm feito uma ponte muito importante entre esse noticiário mainstream, que é muito classe média. O significado do fique em casa é muito variado. Depende da casa. Que casa? Que casa? Que ambiente é esse? Quando você chama atenção para uma casa que tem, eventualmente, um ponto de água, como é que você viabiliza esses novos hábitos de higiene? Um ambiente altamente abensado, com três, quatro, cinco pessoas por cômodos, em que idosos e crianças e adolescentes convivem muito intensamente, em que falta dinheiro e comida. Esse exercício de ficar em casa, essa ideia de ficar em casa e enxergar a casa como um ambiente de segurança, de proteção e de cuidado, ele é muito fluido em boa parte das famílias brasileiras. Quando você traz o debate da falta da escassez de serviços públicos básicos, da precariedade das condições habitacionais, que é uma dimensão da pobreza multidimensional, ou quando você traz o debate, por exemplo, da violência doméstica, que também faz da casa um lugar de brutalidade, de risco, a casa como um espaço de abandono e solidão para quem mora sozinho, para os idosos que terão de ficar sozinhos. Então, tem vários debates que acabam sendo trazidos ou por esse protagonismo da sociedade civil nos territórios ou para o movimento social organizado que está ocupado disso, as organizações de mulheres, a ONU Mulheres, lançando logo no primeiro momento um documento sobre, calma lá que esse negócio de isolamento doméstico tem uma correlação, o isolamento social tem uma correlação grande com violência contra a mulher. Então, como é que a gente ativa os mecanismos de proteção às mulheres, de denúncia, a partir dessa imposição do distanciamento? E é difícil isso com o governo que a gente tem, não é, complicada. Muito. Com os governos que a gente tem. Com os governos que a gente está elogiando os estados, mas a gente não pode esquecer qual é a ideologia da maioria desses caras, né? Vítica. Exatamente. Alguns deles estão na direção correta técnica, né? Das recomendações da Organização Mundial de Saúde, mas por trás dessa ação mais imediata, mais emergencial, na direção correta, né? De saúde pública, há governos que também, digamos assim, foram eleitos, né? E se instituíram numa visão de pouco diálogo, De muita brutalidade, de modelos muito afeitos à necropolítica, né? Nós somos, o Rio de Janeiro é o estado dos 80 tiros no Evaldo, né? Na Ágata, né? Da morte da menina Ágata, né? São Paulo é o estado da tragédia de Paraisópolis, né? Da chacina de Paraisópolis. A gente não pode deixar de lembrar disso. São essas mesmas pessoas, né? Até porque, quando essa fase aguda da pandemia passar, a gente vai retomar o convívio social e a nossa suposta normalidade em que bases, né? Que diálogo será construído na direção da recomposição do tecido social, da recuperação da economia e de um projeto mais ancorado na inclusão, né? Que não fazia muito parte do repertório desses governos. Do federal ou de vários estados. É. E foi a onda oposta mesmo a esse tipo de pensamento que veio com tudo nas últimas duas eleições, né? No Brasil e mundo afora. Mundo afora. É muito maluco como essa pandemia realmente vira um muro nessa onda, né? Assim, já não faz mais sentido. Já não funciona mais esse tipo de projeto. Eu queria te perguntar por último porque você está no Rio e eu aqui em São Paulo encastelado no meu isolamento fico pensando muito no Rio muito preocupado porque eu acho que vai ser um dos espaços onde a pandemia vai bater de maneira mais crítica e aprofunda, né? Eu queria saber da sua visão do que você sente que são as coisas mais preocupantes o que você está se inquietando aí no Rio e de uma coisa mais objetiva que a gente está falando um pouco sobre o impacto que isso pode ter nas eleições. A gente vai ter eleição esse ano para os nossos municípios e cidades. Então, queria te escutar o que você tem pensado disso. É, eu acho que a corrida municipal ela foi congelada em alguma medida, né? Do ponto de vista do debate mais amplo na sociedade em razão dessa urgência e me preocupo muito quando ela for retomada se a gente vai ter um calendário muito curto, né? Para fazer grandes avaliações, né? Que a gente talvez não tenha uma perspectiva de tempo. Mas acho que algumas biografias já estão chamuscadas, né? O suficiente, né? Veja, o caso específico do Rio de Janeiro ele é muito simbólico como é o Rio de Janeiro, né? Muito simbólico do ponto de vista do debate nacional porque ele vai agregando algumas camadas de crise, né? O Rio de Janeiro nunca é só uma só crise. A gente vem de dezembro de uma crise aguda na saúde pública municipal falando da capital. Vamos lembrar que a gente teve paralisação de serviços, interrupção de pagamentos. ali na semana do Natal uma crise aguda servidores e prestadores de serviço contratados pelas OES e organizações sociais na saúde sem receber. Foi uma crise fiscal séria que inclusive o município chegou a suspender por alguns dias todo e qualquer pagamento às vésperas do Natal em razão dessa pane. Aí no mês seguinte Feliz Ano Novo crise da geosmina da água contaminada na região metropolitana do Rio de Janeiro boa parte da região metropolitana com a classe média e as elites se resolvendo com água mineral galões e compra de carro-pipa mas com uma população de baixa renda periférica sofrendo com uma água que não tinha menor qualidade para o consumo humano e na sequência passar do carnaval a crise da pandemia do coronavírus então a gente já vinha de ambientes de degradação do tecido social da atuação do Estado isso foi agravado então o Rio de Janeiro ele está realmente numa situação muito difícil a gente está em regime de recuperação fiscal do ponto de vista do Estado e as relações do governador Wilson Witzel embora tenha sido eleito com um discurso de alinhamento ao bolsonarismo as relações são as piores possíveis eu temo que isso transborde em algum tipo de boicote explícito ou velado no sentido de dar assistência ao Estado do Rio de Janeiro exatamente ou de dificultar repasse a gente tem um gap aí entre a formação a montagem dos hospitais de campanha e a chegada dos equipamentos e a contratação de pessoal e a gente tem características né de de fixação no território de habitação né que são muito impróprias para um momento de pandemia que é o adensamento das favelas e a falta de condições sanitárias que são históricas mas que se que se agravam nesse momento eu acho que a gente precisava e merecia de uma aliança mais intensa do Estado dos diferentes níveis né de representações do Estado com a com a sociedade civil eu ainda não estou vendo isso com a intensidade necessária acho que a sociedade civil está se esforçando está batendo um bolão mas não tem condições de assumir esse papel que é do Estado na escala que a gente precise então me preocupa muito o que o que pode acontecer no Rio de Janeiro nas próximas semanas a situação tem se agravado é evidente ontem eu eu não tenho entrado muito no Facebook é uma uma rede social que eu abandonei um pouco em benefício do Instagram e do Twitter mas ontem à noite por razões que eu nem sei explicar eu entrei no Facebook e a minha TL tinha várias notícias de morte por Covid ou de pessoas pedindo orações preces e ajuda para parentes ou pessoas queridas diagnosticadas eu achei uma mostra muito preocupante de como isso invadiu que o Instagram é um é um ambiente mais de escape né são as lives são as coisas são as proposições de solução e eu fiquei muito espantada com a quantidade de apelos que vi no no Facebook e que pra mim pode ser um termômetro e a minha bolha do Facebook embora seja bolha não é uma bolha tão da elite carioca né eu dialogo com muita gente de região metropolitana muita gente preta então assim muita gente do samba né que tá muito ligado a esses territórios e e me preocupou realmente é como isso tá se aproximando eu te perguntar um pouco disso Flávia que eu não queria acabar essa entrevista sem te escutar como que você acha que tá o nível agora se a gente tá conseguindo falar sobre o recorte é racial disso né que no Brasil é sempre inevitável e eu sei que você tá fazendo muita live tá chamando as mulheres negras pra falar queria te escutar um pouco disso e aonde você acha que tem alguma brecha pra gente aprofundar urgente e circular live minha mesmo eu não fiz eu tô sendo convidada você participa você participa é que eu vejo o seu nome lá aí eu vou lá e entra pra assistir porque a gente entra né mas assim eu tenho sido muito convocada e aceitado minha família até reclama você não consegue dizer um não eu faço das vezes duas três lives por dia mas é importante tá no debate e poder contribuir e chamar atenção esse ponto é um ponto muito importante porque a gente é dá pouca atenção a esses recortes de gênero e raça né é a covid entrou no Brasil pelos corpos mais privilegiados né da elite branca que viaja enfim é mas ela está se espalhando muito rapidamente pela pelas periferias no Rio de Janeiro por exemplo a gente tem dez bairros favelas que são classificadas como bairros e aí nesse caso dá pra acompanhar mais claramente como é que está essa mancha a Rocinha já chegou a mais de 40 casos quase 50 e seis mortes né em vigário geral também já são seis mortes então a gente começa a ver aí um um aumento lembrando também que com condições de atenção de atendimento à saúde mais precárias a capacidade de de testes também diminui então tem muita gente que pode ter adoecido né e não ter sido testado assim como está acontecendo em outras camadas da população é é muito importante a gente chamar atenção pra pra essa dimensão da da desigualdade de gênero e raça né sobretudo a que alcança homens e mulheres negras mulheres negras chefes de família e e Bruno eu já escrevi sobre isso é começou nos Estados Unidos é a imprensa chamando atenção pra uma sobre representação dos negros entre os mortos da covid né muito maior do que a proporção na população no estado da Lusiana né em Chicago e aí eu cheguei a escrever uma coluna chamando atenção pra cor e pro gênero dessa crise que também dava indícios de que no Brasil seria negra e feminina é ainda há pouca informação o formulário de notificação obrigatória do SUS tem identificação de gênero e raça mas muitas vezes os profissionais se descuidam e não preenchem essa até pela urgência né da necessidade de atendimento a gravidade dos casos então você tem muita coisa que não é notificada e isso é muito ruim porque impede o mapeamento mas eu queria chamar atenção também para as dimensões de desigualdade e talvez até eventualmente maiores né não apenas nos casos da doença de diagnóstico de doença e de óbitos mas da crise social oriunda disso quem está perdendo emprego sofrendo muita queda de renda e entrando no limite ou atravessando a linha da insegurança alimentar são essas populações pretas e pobres que já eram vulneráveis antes do coronavírus e estão mais vulneráveis agora então na direção de as soluções pós pandemia serem também orientadas para a inclusão desses homens dessas mulheres a gente vê por exemplo a situação das empregadas domésticas e das gearistas são mais de 6 milhões de trabalhadores a gente fala no masculino como o IBGE usa trabalhadores domésticos mas 90% são mulheres e quase 70% dessas mulheres são mulheres negras e estão 90% mulheres não dá para usar o artigo tem que ser trabalhadoras as trabalhadoras então essas trabalhadoras domésticas que estão em situação de muita vulnerabilidade especialmente os gearistas que já tinham vínculos precários e agora ainda mais porque estão afastadas e sem rendimento à toa que uma instituição como a CUFA lançou Mães de Favela que é para levantar dinheiro e fazer algum tipo de transferência de renda adicional para essas mulheres chefes de família das favelas brasileiras não é à toa que um grupo de jovens ativistas criou pela vida de nossas mães na direção de apelar para os empregadores das trabalhadoras domésticas mensalistas ou diaristas que dispensem essas mulheres em razão da proteção da saúde das famílias delas e das próprias famílias dos empregadores para reduzir esses deslocamentos mas mantendo a remuneração para que elas não sejam lançadas na miséria na extrema pobreza e Flávia e para encerrar que eu sei que o seu tempo é apertado você trabalha muito mas eu não queria deixar de te perguntar também sobre o samba que eu sei que é uma coisa muito importante na sua vida na vida da sua família e como vocês estão falando sobre o carnaval já tem muita gente falando que provavelmente não vai ser possível ele vai ter que acontecer de uma outra forma isso está impactando já nos papos nas comunidades olha temos sim eu e minha família você está vendo ali a bandeira da beija-flor que decora aqui um cômodo aqui da casa o Aidan o André Mota meu marido é um jornalista de carnaval há mais de três décadas com livros publicados eu tenho uma ligação muito forte com o mundo do samba como sambista e eventualmente também participando desse debate sobre essa cadeia produtiva da indústria criativa que é o carnaval e que pelo racismo no brasileiro é muito incompreendida depreciada e algo demonizada do ponto de vista da riqueza da relevância estou muito preocupada com o complexo cultura em geral e com o mundo do samba em particular porque houve uma interrupção súbita acho que foi a segunda cadeia que primeiro entrou nessa crise primeiro o turismo e depois o complexo da indústria cultural e é um setor que incorpora emprega gera ocupação para muita gente de diferentes níveis de qualificação isso é uma coisa importante porque você tem da costureira com poucos anos de escolaridade do soldador do ferreiro há cenógrafos dramaturgos atores atrizes cantores músicos você cobre um espectro muito grande da formação da necessidade de qualificação profissional e portanto é intensivo em mão de obra todo tipo de mão de obra isso a cadeia da cultura de modo geral e o carnaval em particular todo mundo muito esbarrei aqui desculpa Bruno todo mundo muito preocupado em relação ao que vai acontecer com essa com essa cadeia produtiva com o carnaval mas com o teatro com o cinema porque a cultura é aglomerante por definição na essência por definição os festivais os shows a literatura está muito preocupada porque você sabe da importância que os eventos literários ganharam as feiras e os eventos ganharam nos últimos tempos um país que lê pouco esses eventos são fundamentais um país que lê pouco exatamente e a aproximação essa lógica da nossa nova sociedade da interação do contato direto entre o leitor e o escritor as bienais os festivais as festas literárias se espalharam pelo Brasil inteiro inclusive periferia e ganharam muita importância e caiu tudo os festivais de cinema os festivais de teatro todos caíram o carnaval eu acho que assim a crise do coronavírus ele pegou exatamente o único momento do ano que talvez seja um hiato entre o início do calendário que é de março até mais ou menos maio maio é quando começam as escolhas de samba a divulgação das sinópses e aí a produção dos sambas e aí se dá a largada na linha de produção digamos assim todo mundo muito preocupado esperando as medidas oficiais em relação a flexibilização do isolamento para permitir as reuniões as aglomerações mas muita preocupação também com a distribuição das verbas não apenas porque a saúde está recebendo com justiça mais atenção na distribuição de verbas públicas mas além disso você vê muita gente muitas empresas muitos agentes do setor privado também canalizando seus recursos de responsabilidade social e investimento em cultura também para a área da saúde e também muitos deles subordinados aos governos então tem uma preocupação muito grande em como essas atividades e o carnaval em particular vão ser financiadas talvez lá para maio junho a gente tenha um panorama mais claro mais nítido do encaminhamento mas a depender do quanto vai durar essa recomendação de isolamento acho que o carnaval é uma das atividades que pode ser fortemente prejudicada vamos torcer Flávia para que o menos possível Flávia queria te agradecer muito pelo seu tempo eu te agradeço adoro conversar prazer te olhar prazer te ver prazer a gente conversar espero que a gente se veja logo ao vivo tá bom? eu também estou muito carente de abraço todos nós e se cuida Flávia se cuida bem nos cuidemos nos cuidemos assim que você tiver chance assim que possível eu vou fazer porque é importante você fica um pouco mais liberada você também ia ser bom sem dúvida sem dúvida sem dúvida brigadíssimo um beijo grande bom trabalho boa semana obrigado tchau tchau